Fala galera, eu sou o Kili, tudo bom com vocês? Esses dias eu tava pensando aqui, o que será que acontece se a gente jogar Akinator ao contrário? Tipo assim, a gente vai procurar algumas pessoas aqui no Akinator, só que ao invés de marcar a alternativa certa, a gente vai marcar a alternativa oposta e vamos ver quem o Akinator vai encontrar. Se você ainda não entendeu a proposta do vídeo, você vai entender, relaxa, é bem simples na real. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever ali embaixo pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Ativa as notificações pro YouTube sempre te avisar quando sai vídeo novo. E não esquece também de deixar o like no vídeo, não precisa dar o like agora, pode deixar mais pro final do vídeo, mas é sempre importante você não esquecer de deixar o like, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gosta do canal e sempre te mostrar quando eu postar vídeo novo aqui. Então vamos lá, eu vou procurar alguns YouTubers aqui no Akinator e o primeiro vai ser... Não sei, alguém aleatório. Luba. Vamos procurar o Luba, mas sempre marcando o oposto. Então vamos lá, já tô aqui no Akinator. E a primeira pergunta, o seu personagem usa roupas femininas? O Luba usa roupas femininas. É, não, na real não. Ele não usa roupas femininas, então a gente vai marcar que ele usa roupas femininas. Entendeu, né? A gente vai sempre marcando o contrário. Então sim. O seu personagem é um YouTuber? Então aqui a gente vai marcar que não. Já que o Luba é um YouTuber, a gente vai marcar que ele não é um YouTuber. Vamos sempre marcar o contrário. Vamos lá. Não. O seu personagem mora no seu país? Sim, o Luba mora no Brasil. Então a gente vai marcar que não de novo. Já deu pra poder entender a proposta, né? A gente vai sempre marcar o contrário do que for o verdadeiro. O seu personagem existe na vida real? Sim. O Luba existe, então vamos marcar que não. O seu personagem luta? O Luba luta? Eu acho que não, então vamos marcar que sim. O seu personagem faz parte de um anime? O Luba não faz parte de um anime. Então a gente marca que sim. Eu tô muito curioso pra ver quem que vai aparecer. O seu personagem é de Naruto? O Luba não é de Naruto. Então a gente vai marcar que sim. A gente vai encontrar alguém do Naruto, então vamos lá. O seu personagem tem cabelo rosa? Depende da época, né? O Luba tem cabelo de tudo quanto é cor. Depende do dia só. Deixa eu procurar aqui no YouTube, canal do Luba. Vamos ver qual a cor do cabelo dele atualmente. Se não me engano, tá loiro ou branco? O seu personagem tem cabelo rosa? Não. Então vamos colocar que sim. Qual o personagem do Naruto que tem cabelo rosa? Acho que é alguma mulher do Naruto que tem cabelo rosa. Eu não sei o nome dos personagens do Naruto. Foi mal. Vamos lá. O seu personagem gosta de algum menino? Luba gosta de algum menino. De algum ele gosta, eu não sei quem, mas ele gosta. Então vamos colocar que não. O seu personagem é malvado? O Luba não é malvado. O Luba é mais legal. Então vamos colocar que sim. O Luba é muito malvado. O seu personagem possui muitos fãs? Sim, o Luba possui muitos fãs. Então vamos colocar que não. O seu personagem é uma rainha? O Luba é uma rainha? O Luba é uma rainha. Eu tô começando a pensar o contrário já. O Luba não é uma rainha. Então vamos colocar que sim. O seu personagem tem um olho na testa? Não. O Luba não tem um olho na testa. Então vamos colocar que sim. Achou a Kaguya Otsutsuki. Eu não faço ideia de que personagem é esse. Mas conseguimos encontrar que o contrário do Luba é a Kaguya. Eu não faço ideia de quem seja. Mas é ela. Ela é o contrário do Luba. Pelo menos nessas alternativas que apareceu aqui. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada por estar tentando sempre fazer o contrário e acabar marcando a certa em vez da errada? Pode ser. Se eu fiz isso em alguma parte, me fala aí embaixo nos comentários. Mas eu tô tentando marcar sempre o contrário. Então vamos lá. Vamos tentar encontrar o oposto de algum outro youtuber. Então agora vai ser... Não sei. Felipe Neto. Vamos ver quem é o contrário do Felipe Neto aqui no Aquinator. O seu personagem é do gênero feminino? Não. Então vamos colocar sim. O seu personagem tem cabelo escuro? Hoje o Felipe Neto não tem mais cabelo escuro, né? Ele tem o cabelo todo colorido. Então vamos colocar que... Sim. Sim. Pera. Tô começando a confundir já aqui o que eu tenho que marcar. O seu personagem tem cabelo escuro? Não. Então a gente marca sim. Ok. Tem que raciocinar pra não marcar errado. Quer dizer, pra marcar errado. Tô ficando bugado já. O seu personagem é o ninja? Não. O Felipe Neto não é o ninja. Então... Sim. O seu personagem usa óculos? O Felipe Neto não usa óculos. Tipo assim. Provavelmente essa pergunta é usar óculos tipo óculos de grau. Agora o Felipe Neto usa óculos de sol, por exemplo. Mas vamos considerar que é óculos de grau. O Felipe Neto não usa óculos de grau. Então vamos marcar que sim. O seu personagem faz parte de Boku no Hiro? Já vai vir outro anime que eu não conheço. Primeiro já foi Naruto que eu não conheço os personagens. Agora vai ser Boku no Hiro que eu também não conheço os personagens. Mas vamos lá. O seu personagem faz parte de Boku no Hiro? Não. Então vamos marcar que sim. O seu personagem vive com você? Não. O Felipe Neto não vive comigo. Então vamos marcar que sim. O seu personagem é um deus grego? Não. Mas vamos marcar que sim, né? O seu personagem tem a forma de um animal? Não. Mas vamos marcar que sim. Ok. E encontrou um jogador que sempre aprova? Um cara esperto que sempre responde sim? Eu achei que ia encontrar algum personagem do Boku no Hiro. Já que perguntou e eu marquei que sim. Mas pelo visto todas as perguntas que apareceu aqui. O certo era marcar não. Então acabou que eu marquei sim em todas. Aí falou que eu sou uma pessoa que marca sim pra tudo. Mas não, aqui Neto. Você que tava fazendo as perguntas erradas. Quer dizer, as perguntas certas. Não sei mais o que que tá acontecendo nesse vídeo. Sério, foi mal. Mas vamos tentar mais um youtuber aqui agora. E vai ser... Não sei. Vamos procurar o Alan Zoka. Vamos ver qual vai ser o contrário do Alan aqui no Aqui Neto. Bora lá. O seu personagem é uma mulher? Não. O Alan não é uma mulher. Então vamos marcar que sim. O seu personagem existe na vida real? Sim. Então a gente marca que não. O seu personagem faz parte de uma aldeia ninja? Não. Então bora marcar que sim. Vai. Vai encontrar Naruto de novo. Já tô vendo. O seu personagem é loiro ou loira? O Alan tem cabelo castanho. Então vamos marcar que sim. O seu personagem faz parte de Mahou sensei Nejima? Não sei nem o que que é isso. Mas sim, faz parte. Faz parte. O seu personagem usa roupa de couro? Sei lá, velho. Colocar não sei nessa aqui. Porque não sei. Sei lá, não sei o que marcar. O seu personagem faz parte de Percy Jackson? Não. Então sim. Sim, faz parte. Faz parte. O seu personagem é fofo? O Alan é fofo? Vamos pensar. O Alan é fofo? O que que vocês acham? Vocês acham o Alan fofo? Eu acho o Alan fofo. O Alan é fofo. Então vamos colocar que não. O seu personagem é quarterback? Não sei o que que é isso. Então eu vou colocar que sim. Porque ele não deve ser. O seu personagem tem unha? Como assim tem unha? Quem não tem unha? Sim, ele tem unha. Então, mas não, não tem unha. Não tem. Coloca não. O seu personagem gosta de desafio? Acredito que sim. Ele joga bastante jogos. Jogos tem bastante desafios. Então eu vou colocar que sim. Na verdade eu vou colocar que não. Já que a resposta seria sim. Meu Deus, tô bugando muito minha mente aqui já. Encontrou um cara que joga em tudo. Quê? Um cara esperto que responde aleatoriamente. Agora tá tendo isso na Kineitor, né? Quando ele não sabe mais. Ao invés dele falar que não sabe quem é a pessoa. Ele simplesmente fala que você tá marcando coisas aleatórias. Não é assim que joga a Kineitor. Você já foi melhor nisso. Você já acertou coisas muito mais difíceis. O que que tá acontecendo com a Kineitor, gente? Acho que eu quebrei o jogo fazendo isso. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Eu tava muito curioso pra ver o que que ia aparecer. O primeiro foi o Luba. A gente encontrou um personagem. Mas no Felipe Neto e no Alan, simplesmente falou que a gente tá jogando coisas aleatórias. Então, não deu muito certo. Mas se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, jogando a Kineitor ao contrário. Fala aqui embaixo nos comentários e deixa o like pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo assim. E indica também outras pessoas que vocês querem que eu procure no a Kineitor ao contrário. Vamos ver se a gente acha o contrário dessas pessoas, porque tá difícil. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Só lembra de clicar em um dos vídeos também que tá aparecendo aqui do lado. Faça sua maratona de Kineitor e continue junto comigo. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!